Esse tipo de pessoa nunca vai ter resultados como afiliado Fala, amigurador, tudo bom? Diogo Mitsuda Nesse vídeo eu vou falar pra você como você ter sucesso como afiliado O que você deve fazer pra ter sucesso como afiliado Então fica até o final desse vídeo aí, eu estarei dando alguns passos pra você ter sucesso E assim você começar a sua jornada e trabalhar com marketing digital Bom, a primeira coisa que eu vou falar aqui é que você acredite no seu negócio Como se fosse um negócio sério Eu vou falar aqui um exemplo que eu estou fazendo aqui no meu negócio, no meu escritório Aqui atrás, não sei se você lembra, alguns vídeos aí se você vê atrás Tinha bastante livro lá atrás e eu já falei também que eu estava fazendo uma reforma no meu escritório E nem isso impediu pra que eu fizesse vídeos pra vocês Eu fazia vídeo, fazia conteúdo, tudo que eu tinha que fazer pro meu negócio E depois ia lá reformar o meu escritório Olha, sou eu que estou fazendo aqui, eu colei os papéis de parede e estou instalando outras coisas também Mas eu não deixei de lado o meu negócio Mas por que estou falando isso? Porque o primeiro ponto é que você acredite que o seu negócio é sério As pessoas que tem sucesso, ela tem essa mentalidade Ela acredita que o seu negócio é sério Ela não leva em consideração que será algo só pra ser algo temporário, uma rendinha aqui E depois ela pode abandonar Essas pessoas que acreditam que é apenas uma rendinha extra E também que vai ser algo só temporário Essas não vão ter resultados com marketing afiliados Porque ela não está levando a sério o seu negócio E é por isso que eu deixei o primeiro ponto dessa minha dica aí Pra que você leve a sério o seu negócio Como se fosse uma empresa física mesmo Se você tem um emprego, você não leva seu emprego a sério? Então, é como se fosse isso também Você tem que levar muito a sério Se você queira ter uma empresa pra você Então esse é o primeiro ponto O segundo ponto é você adquirir conhecimento qualificado Muitas pessoas erram nesse ponto Porque o que acontece? Ela segue um monte de gente no YouTube Começa a seguir vários afiliados Alguns nem tanto são sem afiliados, digamos assim Não tem resultados E acabam falando algumas dicas aí Às vezes até erradas Porque eles não sabem trabalhar como afiliado E às vezes acaba orientando a pessoa a fazer coisas erradas na internet E fazendo com que ela não acredite que isso dá certo Porque acaba errando, não tendo resultados E depois ela fala que isso não dá certo, né? Então, veja apenas aquelas pessoas que você acredita Que realmente tem resultados com afiliado Eu conheço muitos afiliados aí que tem resultados realmente Porém, nem todos tem resultados definitivos E alguns até burlam Eu já mostrei alguns vídeos aí Como burlar o Hotmart, digamos assim Eles pegam e colocam um valor Ou a monetiza, eles alteram o valor lá E fala que tá tendo, coloca 32 mil lá E fala, ah, eu acabei vendendo 32 mil em um mês Aí já vi pessoas burlando dessa forma aí É muito complicado Tomem muito cuidado com os famosos gurus aí pela internet Bom, então vamos passar pelo terceiro passo também Que é você focar em apenas um método Como assim focar em apenas um método? Eu já falo diversas vezes aqui no meu canal Mas eu bato o martelo em cima Bato em cima da mesma tecla Porque é isso que fez dar resultados no meu negócio No começo, eu não vou falar que eu não errei Eu errei muito Eu peguei e fiz coisas erradas no marketing digital Quis abraçar tudo Só que a partir do momento Que eu peguei e falei, bom, focar nisso aqui A metodologia que eu foquei foi YouTube A plataforma que eu foquei Então eu comecei a colocar em prática Tudo que eu sabia sobre YouTube Hoje eu sou especialista em YouTube Eu sei o que dá certo e o que não dá certo Então, quando você se torna especialista em uma plataforma Seja Facebook, YouTube, Instagram Sei lá, e-mail marketing Não coloquei lá, mas pode ser também Em diversas outras plataformas Se você virar especialista E você souber as estratégias que dá certo Para você vender como afiliado Você acaba vendendo Porque, imagina comigo Você trabalha com quatro plataformas Aqui no caso Facebook, YouTube, Instagram E também vou colocar aqui, e-mail marketing E-mail marketing Por exemplo, você trabalha com essas quatro plataformas Quando você é iniciante É muita informação para você Eu sei, porque eu já comecei desse jeito Eu sei que é muita informação Eu não dava foco em muita coisa Os meus resultados até que vieram rápido Minha primeira venda foi com 27 dias Só que Eu poderia ter mais resultados Muito antes do que eu tive depois Quando eu pedi demissão Eu tive em torno de cinco a seis meses Para poder ter resultados definitivos Porém, eu creio que se eu focasse No meu negócio Eu ia ter resultados muito antes Às vezes até em dois a três meses Como afiliado Então, a minha dica seria Você focar na plataforma E aplicar as estratégias que você aprende Se você tem um curso Aplique o seu curso Porém, se você não tem um curso Eu oriento que você compre um Porque, assim Aí vai vir aquelas pessoas Ah, já vai querer vender curso Olha Se você é uma dessas pessoas também Que pensam Desse jeito Ah, lá vem ele A querer vender curso Ó, se você quiser também Desinscreva o meu canal, tá? Porque foi Essa foi a metodologia Que eu aprendi Eu sei que dá certo Se você não obter conhecimento Qualificado Que é igual que eu falei aqui Você não vai ter resultado Então Se você é uma pessoa Que tem essa mentalidade fechada De que só com dicas na internet Só com diquinhas aqui Você vai conseguir Abrir um negócio sério Infelizmente Você não vai ter resultado dessa forma E se você é uma das pessoas E é um dos haters aí Que fica me xingando aí pela internet Já se desinscreva do canal E deixa eu trabalhar do meu jeito aqui Fazendo vídeos para interessados Realmente Pessoas que estão querendo Colocar a mão na massa mesmo Sabe? Então Se você é uma pessoa Que quer colocar a mão na massa Esse vídeo foi feito pra você Se você não é desse tipo de pessoa Desinscreva do canal E daí Deixa cada um viver sua vida aí Você vai viver sua vida E deixa eu focar nas pessoas Que estão realmente interessados No meu canal E assim Estar colocando também Prática Marketing digital Tá? As estratégias Bom Vamos lá então Para o quarto passo Desculpa aquelas pessoas Que não precisam ouvir Esse tipo de comentário Porém Existem muitas pessoas Muito ruins aí Sabe? Pela internet Xingam por trás De imagens aí De perfis fake Sabe? Já recebi muito xingamento Mas fazer o que? Eu já levei em consideração Que vou receber muito mais Xingamentos Futuramente aí Mas eu quero focar Na parte boa Das pessoas que realmente Querem ter resultados Com marketing digital Tá? Então se você Está assistindo até agora E não desinscreveu E nem fechou meu vídeo Você é uma das pessoas Interessadas Tá? Então Eu agradeço muito por vocês Ah e lembrando Se você está assistindo agora Esse vídeo aí Estou atualmente Mais ou menos Com 26 mil inscritos Ao chegar aos 30 mil inscritos Eu vou estar dando De presente 3 consultorias grátis De uma hora Tá? Pra quem que está Se você está aqui Nesse momento Quer dizer que você Está interessado E também tem mais resultados Com marketing digital Então eu estarei dando 3 consultorias grátis Quando completar 30 mil inscritos Eu estarei entrando Numa live Surpresa Sabe? Então é por isso interessante Se você não está Inscrito no meu canal Se inscreva Pra você receber a notificação Tá? E assim você possa Estar recebendo A notificação Da minha live Então eu estarei falando Algumas coisas Lá na live E estarei dando De presente Estarei fazendo Alguma coisa lá Pra poder saber Que você Vai poder Adquirir a live Tá? É só no dia mesmo Que eu vou me informar O que eu irei fazer Mas enfim Vamos lá então É só uma dica Então se você não é inscrito Se inscreva E se esteja acompanhando O meu canal Porque quando bater 30 mil Eu estarei entrando Numa live Tá? Então vamos lá então Aí ó Eu também estou me comprometendo Com vocês E você? Vai se comprometer Comigo também Com o seu negócio Levar em consideração Que você Quer um negócio sério também Se comprometa também Eu me comprometo Com vocês aqui ó Hoje é sábado Eu poderia estar Descansando Esse vídeo aqui Vai subir domingo Tá? Então assim Eu já estou antecipando Um vídeo pra vocês Com o meu comprometimento Com cada um de vocês Inscrito no meu canal Então já deixa o seu like Pra poder estar ajudando também Eu saber Que você gostou Desse tipo de conteúdo E também Pra dar uma força pra mim Porque eu estou aqui ó Um sabadão aí Subindo o canal Pra domingo Eu já subi agora No sábado Agora eu vou subir pra domingo Pra ajudar cada um de vocês Pra ter a sua primeira venda Como afiliado Tá ok? Ou até mesmo Várias vendas como afiliado Essas são experiências minhas Tá? Bom Vamos pro quarto passo Desculpa aí a demora aí Mas vamos lá Tenha paciência Para ter resultados Essa é uma das questões Também que eu pego A maioria das pessoas Que não tem paciência Muitas pessoas Não tem paciência De ter resultado A sua primeira venda Né? Ou às vezes Até fez a sua primeira venda Porém Não tem a paciência suficiente De esperar E ter outras vendas Então assim Às vezes ela pensa que A internet É algo muito fácil Sabe? Na verdade Eu tenho sempre É um jargão aí Ou Posso falar jargão Ou um ditado aí Que eu sempre falo Que trabalhar pela internet Não é fácil Porém É simples Então assim Se você Estudar bastante Não é fácil Você tem que buscar conhecimento Porém Quando você começar a entender O marketing digital Você vai ver que é muito simples Você ganhar dinheiro pela internet Então Aqueles que apenas Que perseveram E tenham paciência Vai ter resultados Com o marketing digital Então vamos lá Para o quinto passo também O quinto passo É um puxão de orelha Para uma galera aí também Que é para parar de reclamar Tem muita gente que reclama Você sabe? Tanto o pessoal O pessoal Aqui está No meu redor Aqui Na minha cidade Famílias Amigos Pessoas que vivem reclamando Eu sou uma pessoa Totalmente contra reclamações Sério Eu tenho o repulso De pessoas que só reclamam Eu não gosto De pessoas que reclamam E não dá soluções Uma coisa É a pessoa Falar assim Tem um senso crítico Falar Bom Esse aqui está errado E o que eu vou fazer Para resolver essa questão Essa é uma das coisas Que você tem que pensar também Mas Se você é uma pessoa Que está começando E você vive reclamando Pare imediatamente Pare de reclamar Para que você não possa Prejudicar O seu mindset Eu gosto muito De mindset positivo Não é aquele mindset positivo Apenas na teoria Mas o mindset positivo De você Pensar que isso dá certo E você colocar Em prática O que você está aprendendo Então existe dois tipos De pessoas Aquelas que reclamam Que eu acredito Que essas daí Nunca vão ter resultados Como afiliado Essa tenho certeza É a maioria das pessoas mesmo Aqueles que me vieram Falar para o Whatsapp Alguns falam Isso aqui não dá certo Já quase me xingou O Whatsapp Fechou Me bloqueou Sei lá o que ele fez E depois Essas pessoas eu vejo Que não tem resultados Com o marketing digital Porque não teve paciência Só reclamam Só vê coisas negativas Porém Outro tipo de grupo De pessoas São aquelas que Têm um mindset positivo E executam Colocam em ação O que elas estão aprendendo Se você é inscrito No meu canal Eu coloco diversas estratégias Para você gratuitamente Digamos que assim Eu perdo meu tempo Fazendo estratégia Para você gratuitamente Eu poderia muito bem Não fazer nenhum canal No YouTube E viver por conta E viver com meus ganhos Pela internet E não dar dica Para vocês Porém Eu sei como é muito difícil Ter resultados Com marketing de afiliados Quando é iniciante Então eu quero ajudar Vocês também Que vocês estão começando agora Eu sei que é muito difícil E por isso Que eu estou fazendo Para vocês esse vídeo Para que vocês possam refletir E saber que realmente Dá certo Esse negócio Bom Eu vou deixar para você Para ajudar Você a ter resultados Com marketing de afiliados Um link aqui embaixo O primeiro link Para você ter resultados Com marketing de afiliados Para te ajudar E assim você dar O seu primeiro passo Eu estou focando muito Assim sabe Em ajudar pessoas Assim em ter Pelo menos A sua primeira venda Ou até mesmo Dar continuidade Nas vendas de afiliado Então eu estou deixando Aqui um link na descrição Para estar ajudando você Tá Então se você queira Realmente ter Resultados com marketing de afiliados Eu vou deixar aqui Um link na descrição Para que você possa ter Resultados como afiliado Eu estou tentando Dar um foco mais Assim em ter Pelo menos uma venda Em menos de 24 horas Eu sei que isso É um pouco É um pouco ilusório Assim né Porque não tem como Você toda hora pensar Que você Ah eu vou fazer Vendas em 24 horas Não Tudo é um processo Você ter construído Toda a sua estrutura Porém eu conheço O tipo de pessoas Que quer fazer uma venda Pelo menos Em menos de 24 horas Então eu vou fazer Alguns vídeos Focado a isso Tá Para poder ajudar Essas pessoas Para pelo menos Criar uma esperança Dentro do marketing de afiliados Bom Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que eu tenha ajudado Você com esse vídeo Para estar pensando um pouco mais Algumas pessoas Vêm falar comigo no Whatsapp Se você também tem alguma dúvida Entre em contato comigo No Whatsapp Está aqui na descrição Também o meu Whatsapp Manda o Whatsapp lá Fala comigo Que eu estarei com prazer Ajudando você Se você é uma pessoa Que é dedicada Está disposta Em colocar em prática Tudo o que eu estarei Falando para você No marketing digital Tenha certeza Que você vai ter resultados Então eu fico por aqui Espero que eu tenha ajudado você Então se você já gostou Também desse vídeo Deixa o seu like aí embaixo E também Se você não é inscrito no canal Já se inscreva também Para estar recebendo a notificação Dos três sorteios Da minha consultoria De uma hora grátis Para que você possa ter resultados Com o marketing de afiliados Tá ok? Então eu fico por aqui Um forte abraço Diogo Mitsuda Fica com Deus Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON